Não é difícil encontrar pessoas que estejam curiosas e até mesmo ansiosas para ver de perto alguns dos estádios que vão receber os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Durante a edição 69 da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, a SOEA, em Brasília, os participantes tiveram a oportunidade de visitar o Estádio Nacional Mané Garrincha. Mas para estes profissionais, mais do que uma curiosidade, conhecer essa estrutura é importante para a difusão das tecnologias. Antes de seguir para o estádio, todos assistiram a uma palestra para conhecerem as técnicas aplicadas na construção do estádio. Acabamos de receber a informação que uma das tecnologias aplicadas no estádio do Rio de Janeiro está sendo aplicada aqui, que é uma dupla camada de zircônio para a proteção da cobertura do estádio. Então essas tecnologias que são aplicadas de um estádio para outro podem ser difundidas para outros estádios. Este engenheiro acredita que a troca de tecnologias e experiências depende de divulgação. Sim, poderá contribuir com a tecnologia para outros estados e outros creias, desde que seja divulgado. Porque aqui nós temos um tratamento de concreto, temos empregos de estruturas de contenções, de suportes, de andames. Isso tudo é importante que a Via Engenharia e o consórcio de UTIERGS façam um memorial e transmitam isso aos profissionais de engenharia. Durante a 69ª SOEA, os participantes também fizeram visitas técnicas à Torre de TV Digital e à Ponte JK. Até a próxima.